Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo você não vai acreditar o que eu consegui fazer. Na verdade, você deve saber o que é que eu quero dizer aqui neste vídeo por conta do título do vídeo. Mas na verdade eu estou muito feliz porque eu descobri isso, eu estava querendo isso, né? Você aí que acompanha o canal deve ter visto o unboxing deste microfone aqui. Eu até cuspi no microfone, né? Sem querer. É assim mesmo, né? Então, basicamente, você viu o unboxing e o review deste microfone. Mas eu quero te dizer agora, né? Este microfone é USB, você já deve saber se você viu o vídeo de unboxing e o vídeo de review. Porém, o que você não deve saber é que neste momento eu estou gravando este microfone, o áudio dele, exatamente no celular. E você deve estar se perguntando, oxe, como assim? Como você conseguiu fazer isso? Então é isso que eu vou te ensinar neste vídeo, né? Eu descobri isso ontem, né? Eu estava pesquisando. Na verdade, eu já queria isso há muito tempo, né? Porque eu só tenho um computador, eu não tenho um notebook e não tem como eu ficar movimentando o computador, é óbvio. Eu não vou levar o computador nas costas para todo canto que eu quero ir gravar. Ah, vou gravar fora. Aí eu não vou levar o computador nas costas, né? Para poder fazer isso. Mas aí eu descobri isso, né? Como fazer para você gravar o áudio do seu microfone condensador USB direto no seu celular. Então isso é muito bom mesmo. Então a primeira coisa que você precisa saber para fazer isso é que você vai precisar de um cabo. E acredito que você já saiba que cabo eu estou falando, que é o cabo OTG. Que é aquele cabo que tem uma entrada mini USB, né? Mini USB não, na verdade micro USB, né? Que é ela onde você conecta no seu celular. E tem a entrada USB normal. Que é justamente ela onde você vai conectar o seu USB do microfone. Então eu acredito que vai valer tanto para o seu microfone, se for o caso do teu Alctron. Então vai valer para ele ou outro microfone USB, ok? Então é claro que você está vendo a qualidade do áudio, está boa, não estou reclamando. Porém, a qualidade desse microfone é muito melhor ainda. Aí você pode estar se perguntando, e por que não está na qualidade topado, na qualidade boa do microfone? Eu acredito que isso está acontecendo simplesmente por não haver um software para celular que se equivale a um... Equivala? Isso está certo, José? Eu acredito que não exista um software de celular que se equipare a um software normal de computador. Onde você grava o áudio e tudo mais. E você pode editar isso, você pode mudar isso, aumentar e diminuir volume. A verdade é que eu nem mexi em nada. Eu simplesmente botei, conectei e estou gravando aqui direto da câmera. Então é importante que você saiba isso aqui. Que o microfone é muito melhor do que essa qualidade que você está vendo aqui. Ele pega mais graves. Eu estou bem perto aqui, para falar a verdade. Se eu vir um pouco mais para distante, aqui para o lado, por exemplo. Você já vai escutar um áudio um pouco talvez distorcido. Mas está passando moto, passou moto aqui agora. Tem pessoas aqui do lado. Você pode estar pensando, está pegando isso? Eu na verdade nem sei se está pegando, mas acredito que esteja pegando o mínimo possível. Apesar desse microfone, eu vou voltar aqui para onde eu estava. Apesar desse microfone ser um microfone que ele pega bastante som ambiente. Porque ele é um microfone cardioide. Ele pega na frente, pega atrás, pega um pouco dos lados também. Mas ele consegue filtrar bastante, por causa da sua qualidade. Então, primeira coisa, eu sei que eu estou falando bastante. Mas a primeira coisa que você precisa saber, do que você vai precisar para ter isso. É o cabo OTG. Eu vou mostrar para você daqui a pouco esse cabo. Inclusive, eu vou mostrar a qualidade. Quando eu for pegar o cabo, mostrar o cabo, eu vou te mostrar o áudio da câmera. Como que ficaria eu nessa posição com o áudio da câmera, ok? Então, outra coisa que você precisa saber. É que você precisa analisar se o seu smartphone ou seu iPhone, se for o caso. Ele tem essa disponibilidade para funcionar o cabo OTG. Graças a Deus que o meu tem essa disponibilidade. Porque eu realmente queria muito isso. E eu consegui conectar o OTG, né? O OTG é um cabo muito útil. Cara, você não tem ideia. Quem não conhece o cabo OTG, você conecta mouse ao seu celular. Conecta teclado. Conecta o microfone USB. Conecta um cabo USB. Então, você tem muita disponibilidade mesmo com o cabo USB. E o melhor de tudo, esse cabo, ele custa apenas R$10,00. Bem, antes de falar onde você pode encontrar esse cabo, eu quero só te informar que está dando uma chuvadinha aqui do lado, né? Na verdade, é aqui mesmo onde eu estou gravando. Talvez esteja pegando um pouco aí no microfone, mas você consegue perceber que é um som muito filtrado. Porque o microfone é realmente um microfone de qualidade e de um ótimo custo-benefício, né? Você já viu o review e o unboxing, então você deve saber aí mais ou menos. Então, basicamente, onde você vai encontrar esse cabo? Você já sabe o preço do cabo, baratinho e é muito útil, né? Você deve ter... Se eu fosse você, eu comprava até mais do que um cabo desse. Que quando der defeito, você já tem outro. Ou se não, compra um. Quando der defeito, compra outro. Mas para encontrar este cabo, você não vai precisar andar muito. Na sua cidade, eu acredito que já tem, né? Tem na internet. O preço dele, basicamente, é aquele que eu disse. É R$10, é R$9,90, por aí. R$10, não é mais do que isso. Você pode até encontrar mais caro, mas eu fui até com mais dinheiro achando que ia encontrar mais caro. E acabei achando por esse preço, R$10. E eu encontrei em uma loja onde ajeita celular. Simplesmente isso. Mas eu vou te dar uma dica. Se você for em uma loja onde ajeita celular, que tem também peças para celular, e você não encontrar este cabo, você pode procurar naquelas lojas onde vende cabo, ou talvez onde vende peça para computador, né? Que pode ter também esses tipos de cabo, né? Então, essas lojas onde vende vários tipos de equipamentos periféricos, essas coisas assim, acredito que você vai encontrar. E o preço é mais ou menos esse, R$10. Mas pode ser que na sua cidade esteja mais caro. Então, você leva aí R$15, né? Já para se prevenir. Mas, basicamente, com R$10, você consegue fazer essa belezura, né? É claro, eu já vou te informar, é claro que você não vai pegar esse microfone e vai gravar vídeo com ele. Normal, como se você gravasse com um microfone de lapela ou algo desse tipo. Obviamente que não. Não estou dizendo que não pode, mas é interessante gravar vídeos normais com microfone de lapela, com outro tipo de microfone. Mas eu, por exemplo, que tenho um segundo canal, né? Acredito que você que acompanha o canal já sabe. Eu tenho um segundo canal. Nesse meu segundo canal, eu também trago algumas músicas que eu mesmo compus, né? Com violão e tudo. E se você for olhar a qualidade desse segundo canal, não está tão bom aí o áudio, tá? Aquele áudio de celular, porque foi gravado com o celular e tudo. Então, não fica muito legal. Mas agora, com o microfone, com essa maceta, eu vou poder gravar os meus vídeos simplesmente com o próprio microfone condensador. O microfone já feito para isso, para gravar violão e para gravar também a voz, ok? Então, outra coisa que você precisa saber, se o seu celular funciona ou não, o cabo OTG, você tem que olhar, por exemplo, a questão de pegar um emprestado. Você pega um cabo emprestado de alguém, se alguém já tem, e testa no seu celular. Se você ver que não funciona, aí não vai dar para fazer isso aqui. Outra coisa, ah, eu não tenho alguém para emprestar o cabo. Como é que eu faço? Tem aplicativos na Play Store, né? Inclusive, se você quiser, você pode pedir aí, caso... É claro que você pode pesquisar, mas se você não achou um aplicativo legal e quiser, pedir aqui na descrição, nos comentários, um aplicativo para isso. Victor, me recomenda aí um aplicativo para fazer isso. O teste de se o meu celular pega ou não o OTG. Então, tem aplicativos para isso na Play Store. Você pode pesquisar OTG Checker. Já vai aparecer vários aplicativos. Você pega ali um que tem maior pontuação ali e tal. E faz o teste. Também olha os comentários para ver se a galera está apoiando, dizendo que realmente funciona e tal. Mas, basicamente, é isso. Aí, bacana. Comprou o cabo OTG. Você já sabia, né? Claro, se você vai comprar, você já sabia se o seu celular funcionava. Você comprou o cabo OTG. Aí, depois disso, você vai perguntar, e agora, o que é que eu faço? É simples, simples. Você vai pegar o seu cabo OTG e vai conectar ele na entrada do seu celular. Você vai ver que é na entrada do seu carregador, né? Ali onde você conecta ele. E aí, você vai pegar o cabo do seu microfone, né? Vocês estão vendo aqui o cabo dele. E conecta ele na entrada USB. Que é lá do OTG, ok? Feito isso, é só você gravar. Só que aí, eu tenho que alertar para um problema. Que, possivelmente, também vai acontecer com você. Talvez ou não. Bem, eu não sei se você sabe, mas... Alguns aparelhos da Motorola, ou talvez todos. Eles não têm essa função de você gravar o áudio diretamente na câmera. Você bota... Pode botar o microfone, mas você vai estar gravando o áudio lá no seu celular. O áudio está vindo lá interno. Não está vindo externo aqui do microfone. Então, esse foi um problema que eu descobri. Mas, para resolver esse problema, é simples. Eu vou deixar o link de um vídeo aqui embaixo. Que eu fiz um vídeo falando sobre um aplicativo. Que, inclusive, é esse que eu estou utilizando. Que, na verdade, eu dou até dois aplicativos. Que tem essa funcionalidade. É uma câmera muito boa. São câmeras muito boas. Inclusive, tem um até que tem efeitos para você tirar foto. Essas coisas. E, nessa câmera, você tem essa disponibilidade de estar gravando o áudio direto, né? Da fonte aqui externa. Não da fonte interna. Então, beleza. Vi o vídeo. Consegui gravar o vídeo. Tudo certo. Resolvido para você. Está tudo ok. Então, para finalizar este vídeo, eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar o cabo. E, também, quero te mostrar o áudio da câmera. Lá, né? Eu, nessa distância aqui, ir gravando aí com o áudio da câmera. Vamos ver o que acontece, né? Para você ver a diferença. Eu vou logo me aproximar lá, né? Que eu vou parar o áudio lá na câmera. E o áudio não, né? Eu vou parar o vídeo inteiro na câmera. E você vai ver que... Estou me distanciando do microfone. E aí, o áudio vai ficando baixo. Talvez você nem esteja mais me escutando como antes. Então, o áudio vai ficar baixo, ok? Então, beleza. Eu ainda estou parando ainda. Mas, provavelmente, o áudio é bem baixo. Então, eu vou parar esse vídeo. Ok? Eu estou bem perto aqui da câmera. E este áudio que você está ouvindo é exatamente o áudio da câmera. Eu queria te mostrar aqui o cabo OTG. É um cabo bastante pequeno, na verdade. Não é um cabo grande. Mas, ainda bem que esses cabos desses microfones, né? Condensadores, USB. Vem um cabo muito grande. Um cabo de 12 metros. Então, eu estava naquela distância. Que eu vou voltar para lá. E você verá que a distância é bastante notável. Que não vai atrapalhar você por conta do cabo do microfone, ok? Então, veja o seguinte. Este cabo aqui, ele tem a entrada padrão. Não vai focar porque aqui eu estou na câmera frontal, né? E a câmera frontal, ela não foca. Mas, aqui o cabo da entrada normal, micro USB. Você conecta no celular. E aqui tem o cabo que você vai conectar o seu USB, ok? Conectando o seu USB do microfone aqui ou de outro, sei lá, de um mouse que você vai usar. Conectou aqui. Acabou-se. É só conectar no celular, gravar e tchau e benção. Como diz a história, né? Então, você está escutando o áudio da câmera, mais uma vez, te informando. Então, provavelmente, o áudio está pegando bastante ambiente. Tem um menino brincando de bola aqui. Eu acho que eu já até devo ter dito no vídeo, né? Parou de chover, mas... Então, você deve estar vendo muito ambiente. Porque o áudio é pegado lá desse lado daqui. Então, eu vou me afastar agora da câmera, né? E vou lá para onde está o microfone. Você está vendo o microfone aqui. Então, eu vou voltar para lá, para o local onde eu estava. E olha só a qualidade da câmera. Se eu fosse gravar o áudio com a qualidade da câmera, ok? Ok. Eu estou aqui, né? Eu estou até falando um pouco mais alto. No microfone, mas o áudio está sendo capturado pela câmera. Inclusive, está desconectado. Como você está vendo, né? Eu estou com o cabo OTG aqui na minha mão. Então, provavelmente, o áudio está baixo. E está pegando bastante ambiente. Talvez nem baixo ele esteja. Esteja, né? Esteja, nossa. Bacana, né? Talvez ele nem baixo esteja. Por quê? Porque a câmera, ela pega realmente um áudio bom. Assim, bom no sentido de altura. Mas, infelizmente, pega bastante ambiente. Então, isso é atrapalhável. Ok. Agora, eu quero finalizar este vídeo, né? Você está vendo aí que eu voltei para o microfone e a qualidade voltou. Aquela qualidade deliciosa, né? E só lembrando que a qualidade não é a original, né? Claro que a qualidade do microfone é melhor ainda. Claro. Mas, já dá para tapear, né? E eu vou dizer para você que não é ruim, não. Não está ruim. Não pense que eu estou dizendo, nossa, a qualidade ficou ruim. Eu gostei bastante da qualidade. Mas, assim, senti falta, por exemplo, dos graves e tal. Mas, isso é porque o celular, ele não tem essa disponibilidade, né? No software. Não é nem no hardware. Porque o hardware é aqui. É isso aqui que eu estou utilizando. Mas, aí, o software, infelizmente, não está ajudando. Não ajuda, assim, para fazer a qualidade original do microfone. Mas, basicamente, é isso. Eu sei que eu falei demais, né? E eu sei que eu estou... É porque eu estou muito animado para falar para vocês isso. Porque eu fiquei muito animado mesmo, né? De ter descoberto isso. De ter achado essa solução para esse problema que eu estava querendo, né? De gravar em outros lugares e tal. Então, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, né? E, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça, jamais, de se inscrever. E, também, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo. Que tem o microfone condensador. Aquele seu amigo que está precisando ver esse vídeo. Se você tem esse pensamento, que você acha que ele deve ver esse vídeo. Não esqueça, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Já sabe o que fazer. É isso aí. Fui!